Mais uma vez a caravana Cigaben encosta no Nordeste, Bahia, e foi a cidade de Barreiras que recebeu o comboio da cidadania. Cortada pelas BR-242, 135 e 020, a região fica cheia de caminhões durante a safra. Outra coisa que chama a atenção por aqui é o Rio Grande. Esse afluente do Velho Chico, de águas transparentes, faz parte do turismo local. Voltando para a BR, a festa da caravana sacudiu o posto Rio de Ondas. Muitos caminhoneiros buscando cargas, que buscam no posto um ponto de apoio. E o posto Rio de Ondas procura atender essa demanda, essa necessidade dos caminhoneiros da melhor maneira possível. Nós dispomos de restaurante, oficina mecânica, borracharia, tudo o que o caminhoneiro busca, precisa. Lava jato, um pátio amplo, banheiros limpos. Alguns caminhoneiros vêm com famílias para poder atendê-los, atender a família do caminhoneiro. E tudo isso, no padrão, siga bem. Mas será que a turma que para por aqui aprova a parceria? Aqui tem uma estrutura, um bom restaurante, banho, tudo uma estrutura legal, segurança e tudo. Hoje o caminhoneiro procura mais uma segurança. Tem a polícia rodoviária também, que de uma certa forma também já é muito bom. Em cada parada, projetos sociais são convidados para se apresentar no palco da caravana siga bem. Em barreiras, o caminhoneiro que encostou para participar do comboio da cidadania, pode curtir apresentações de capoeira, maculelê, axé e o show do pró-jovem. A caravana siga bem tem compromisso com a bandeira siga bem mulher, em defesa da igualdade de gêneros. A gente tem uma filosofia não só punitiva, mas principalmente preventiva. E aí, nesse caso, a prevenção ocorre como? Através de palestras, através de eventos que tratem, que possam discutir o problema. Tudo isso é importante, tudo isso soma e vem trazer um resultado positivo para a causa. Show de bola! Estamos na pista de novo com o Caminhoneiros Sabe Tudo! E aqui, olha, é o time mais animado de todos os mundos! Para ganhar o Lubrax Advento, óleo especial para motores com as tecnologias EGR e SCR é fácil. Cada caminhoneiro ganha um apito. Todos devem ficar com as mãos levantadas. O mais rápido a apitar, responde a pergunta. Se o caminhoneiro souber tudo o mesmo, leva o presentão. Bora conhecer a caminhoneirada? Todo mundo preparado? Então vamos para a pergunta que é muito simples. Presta atenção! Nos cruzamentos, sem sinalização, terão preferência de passagem os veículos. Dois pontos. A. Os veículos que estão na direita. B. Os veículos de maior porte em subidas. Estão pesados, coitados os caras. B. Ou C. Os veículos que transportam valores. Os famosos carros fortes, que os caras têm grana, têm que passar mesmo. Ou D. De dadinho. Os veículos que estão na esquerda desse cruzamento. Preparados? No valendo, não é no apito? Presta atenção! Vai! Valendo! Corre! Opa! Chega pra cá, meu velho! Lá vem... Vou lhe perguntar o QRA que ele já sabe. Ele já sabe qual é o QRA. Sabe tudo! Eu sou o Sabe Tudo! Sabe mesmo? Sim! Esse aqui é o Garibaldi, QRA Garibaldi. Garibaldi! Diretamente de Botuporanga. Você sabe a resposta? Sim! Então qual é a resposta, meu velho? A resposta é o seguinte. É a letra C. C! Aê! Errou! 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 Valendo! Corre! Opa! Vamos lá com o Rubens de Gurupi, que tem o QRA muito legal. Qual é o seu QRA? Cara de onça. Rubão, cara de onça. É mesmo? É. Bom, vamos perguntar por que. Bafo caso. Deixa aí. Rubão, cara de onça. Qual é a resposta, meu velho? Letra A. Tem certeza? É o carro que vem da direita, que tem preferência num cruzamento que não tem sinalização. Rapaziada. Tinha que parar, né? Mas como é uma das quatro aí... Tá ok. O cara tá dando aula de trânsito ainda. Mas sinto informar, meu velho. Sinto informar. Toca aí. Que o grupo perdeu e você ganhou! Vai lá, Rubão! Aê! Aê! Cara de onça! Cara de onça! Vai lá! Aê! Cara de onça! Cara de onça! O Disque 100, ferramenta de combate à exploração sexual de crianças e jovens, é divulgado em palestras que acontecem em todas as paradas do comboio da cidadania. A gente deixa assuntos como a violência sexual, abuso sexual, né? A prostituição infantil um pouco velados, por medo de falar, por não saber falar. Então é importante discutir, né? A gente só vai poder prevenir a partir do momento que a gente puder propor discussões, né? Reflexões acerca do assunto. Em comemoração aos 10 anos do Siga Bem Criança, a Caravana Siga Bem apresenta esse espetáculo aí, a Linda Rosa. É muito bom, né? Eu assisti a primeira peça que eu assisti, eu tinha, acho que tinha uns 7 anos de idade, né? Agora já tô com 44, 37 anos depois. Chegar num posto é um privilégio muito grande, porque nós estávamos passando e nós íamos embora, nós não íamos parar. Aí nós vimos a caravana aqui e resolvemos parar. Fizemos toda a volta, manobramos, encostamos e disse, não, vamos assistir. Já tá escurecendo, a gente não pode rodar à noite, então a gente já parou, aproveitou e até agora a gente não se arrependeu do que fez. Foi a primeira vez que eu vim num espetáculo de teatro, eu nunca tinha ido. Primeira vez mesmo. E saber que todos os atores são caminhoneiros da própria Caravana Siga Bem, muda alguma coisa pra você? Caramba! Não imaginava. Eu jamais ia imaginar isso. A despedida do Nordeste não poderia acontecer de outro jeito. Show de forró pra animar a turma do trecho. Pegando a estrada mais uma vez, o comboio da cidadania segue pro centro-oeste. A parada é em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. E quem recebe a turma estradeira é a concessionária Suécia. Nós temos a matriz instalada aqui em Goiânia e dentro do estado de Goiás nós também temos em Itumbiara e em Rio Verde. Temos também uma casa no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, no Distrito Federal, em Brasília e no Tocantins, em Araguaína. Todas essas casas estão equipadas, preparadas e modernizadas pra fazer todo o atendimento necessário ao bom desempenho dos veículos Volvo na região. O grupo Suécia, ele tá bem estruturado e pra prestar todo o atendimento, tanto em pós-venda como na parte ali de oficina. Fazer com que o cliente realmente saia satisfeito dentro da nossa concessionária. Uma das atividades que mais chama atenção da turma do trecho é o teste drive dos caminhões Volvo. Aqui o caminhoneiro fica sabendo de cada detalhe do pesado. Olha só o Venceslau. Até na geladeira do FH ele ficou de olho. É bom pra ter a fruta, a água, a água sempre gelada, vai manter gelada, tem uma frutinha ali, não precisa estar descendo o caminhão pra ir na geladeira, fica na careta, né? Ficar dentro da gabina fica mais acessível. O motorista vai ter viajar mais tranquilo, mais relaxado, a viagem vai render mais, a transportadora ganha, o motorista ganha em qualidade, excelente veículo. Tá ouvindo esse som? Nas paradas das concessionárias Volvo, o sino significa venda de caminhão. A cada pesado que sai, a turma arma uma festa. Pro nosso segmento é sempre importante participar de caravanas como essa, porque a gente passa a conhecer mais do veículo, né? Da sua condição física, das estradas do país inteiro. E a tecnologia aplicada, né? Ano a ano, mês a mês. Acho que é sempre muito importante. Outra atividade que viaja com a caravana Cigabem é o bate-papo com a Polícia Rodoviária Federal. Aqui, o espaço é usado pra conscientização. A educação é um processo de longo prazo, né? Não adianta eu falar somente agora e achar que já vai mudar uma atitude com uma simples palavra. Muitas vezes muda de alguma outra pessoa, mas na grande maioria isso é um processo cotidiano, de muito trabalho, de muita fiscalização. E é a polícia no trecho que faz isso, é a polícia na escola, é a polícia lá na empresa. E através também da caravana Cigabem, que dessa forma a gente tá conseguindo alcançar milhões de pessoas no país todo. Pois é, parceiro. Mais um evento chegando ao fim. E pra fechar a passagem do comboio da cidadania por Aparecida de Goiânia, show sertanejo. Agora é pegar a estrada de novo. Gustavo Lima da caravana Cigabem pro Brasil Caminhoneiro. Legenda Adriana Zanotto